Tá aí rapaziada com os vídeos aí do Flamengo relacionados a contratações aí Jornalista Jorge Nicola e Vendê Casalhães trouxe informações atualizadas de primeira mão aí para o nosso Flamengo Informações apuradas aí a respeito de Thiago Maia que já tá encaminhada a sua ida para o Internacional Ele não fará mais parte do grupo Rubro Negro O jogador aí, o volante já tem casa nova já para poder estar nessa próxima temporada E estar lá no Rio Internacional do Rio Grande do Sul Rapaziada, também ficou na especulação a respeito de Igor Coronado Que todos os clubes aí do Brasil aí do eixo né Estavam interessados no jogador e o único que ficou de fora é o Flamengo Será que agora o Flamengo vai estar interessado na contratação do Meia Que por sinal é muito bom de bola O jogador excepcional, excepcional Joga muito o típico e clássico camisa 10 Então o que vocês acham que o Flamengo vai fazer? Eu acho que não vai fazer nenhuma movimentação a respeito disso Essa é a minha opinião O Flamengo já tá bem servido já de meio campo Ali já tem o Delacruz, tem o Arrascaído Saiu agora recentemente o Everton Ribeiro Mas enfim, a gente tem bons jogadores ali para esta função Na questão aí do jogo contra o Aldax Para mim o Flamengo ganha tranquilamente hoje de 3x0 e nada mais Valeu rapaziada, essa foi a minha opinião Ela não vale de nada, o que vale mesmo é a sua Deixa no comentário tudo o que você viu aí no vídeo Informa pra gente aí a sua opinião No espaço de comentário que a gente vai ler Vai deixar o like, vai deixar o coração, valeu? E se você ficou no vídeo até aqui Não esquece de dar aquela moral de se inscrever no canal Deixar seu like pra estar fortalecendo o nosso trabalho Assim que a gente postar um vídeo Você ativa o sininho de notificação Porque quando a gente postar você não vai perder nada Valeu rapaziada Então agora eu fico por aqui Desejo pra você um ótimo dia E um abraço tão apertado aí no teu coração Tchau, tchau, fui!